Fala galera, beleza? Lucela aqui do Canal da Mecânica. Hoje eu quero responder para vocês uma pergunta que eu recebo com muita frequência, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram Canal da Mecânica. E eu tenho certeza que quando você vai pesquisar aí qualquer tipo de perfil de pneu, você encontra essa marca aí nos anúncios. Estou falando da marca Itaro. Bora lá, eu quero responder para vocês uma opinião aqui bem direta e objetiva sobre esse pneu. Preço, se vale a pena, qualidade, enfim, bora lá para o vídeo sem mais delongas. Então pessoal, antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês qual é o sentido desse pneu. Por que esse pneu surgiu meio que do nada e hoje está aí tomando conta da internet, dos canais, anúncios e isso acaba sendo pauta num vídeo como esse. Então quando vocês têm esse bombardeio de anúncio aí, chegam essas perguntas para mim, eu vou lá analisar sobre o pneu, vou lá procurar informações sobre ele. Eu acho válido explicar um pouco a história desse pneu, falar um pouco sobre o que é o pneu Itaro ali na essência, tipo na fabricação. Há um tempo atrás, uns dois anos atrás, a gente começou com importação, isso aqui na empresa, certo? E se você tiver muito poder econômico, se você tiver dinheiro, a palavra correta, você pode ir lá numa fábrica na China, escolher um modelo de pneu, fazer o seu pneu e aumentar consideravelmente sua margem. É muito melhor eu ter o meu pneu do que eu vender um pneu dos outros. Então minha margem vai ser muito maior. Porém, a empresa vai ter que se sujeitar a certas situações para que aquele pneu seja aceito, para que aquele pneu entre no mercado e lhe passe uma segurança para o consumidor. porque por mais que eu tenha verba para anunciar, se você não tiver confiança no pneu, não vai adiantar. Porque pneu é um item que exige extrema confiança. Eu vejo muita gente comprando pneu ruim, só porque confia na marca, acaba comprando. Então, o caso do Itaro, ele sofre por isso. Ele é um pneu de qualidade ali até boa, ele é um pneu bem na média do mercado. Porém, como você não conhece e o preço é um pouco mais baixo, a gente fica com o pé atrás. Então, a Pneu Story, que é do grupo ITR, por aí você já tira o nome, Itaro, nesse caso, ela foi lá na China, mandou fazer seu pneu e trouxe para o Brasil. Para ela compensar esse tipo de desconfiança, essa falta de informações, essa falta de conhecimento do grande público, do consumidor, ela coloca uma questão que é muito vantajosa. As pessoas não têm noção do que é você dar 180 dias de garantia contra mau uso num pneu com estradas como as do Brasil. Então, se você está pesando aí preço, qualidade, meu amigo, 180 dias de garantia contra efeito de fabricação é uma questão, assim, extremamente vantajosa. Porque significa que se você cair no buraco, cortar, pegar um prego, alguma coisa, a fábrica vai simplesmente trocar esse pneu sem nenhum questionamento, não tem o que fazer, não é levar para análise, é tomar lá e me dar o outro. Pronto, acabou. É simples assim. Então, pessoal, sobre qualidade do pneu, a grande maioria dele vai ter lá nível de eficiência de rolamento C, ou alguns ali, poucas exceções, F, e nível de aderência no molhado, nível C também. Ruído está ali em 70 e 72 decibéis. Tirando isso, você vai ter um pneu bem na média do mercado e pagando aí praticamente aro 15, você vai encontrar ele na média de 300, 315, 320 reais. Ou seja, um preço hoje que nem aro 3 você encontra. Aí, pessoal, são pneus, a grande maioria dele, assimétricos, muito parecidos com o modelo... Pelo que o modelo é extremamente parecido, para não dizer igual aos modelos da marca Capitane, que, inclusive, leva até o mesmo nome ali, só muda a letra, né? O Capitane é o RP203, o Itaro é IT203. Aptane, One Lee e Itaro são pneus extremamente parecidos, quase iguais. Muda uma coisinha ali ou aqui. Porém, eu acho... Aí é uma questão assim, eu acho que o Itaro é fabricado na mesma fábrica da marca Aptane, que é da One Lee. E o único ponto, pessoal, que é uma questão para você prestar um pouco até de atenção, é que, caso você precise trocar um pneu desse, dificilmente você vai encontrar ele em loja. Eu creio que você não encontre. Pelo menos, para mim, eu não consigo comprar esse pneu. Esse é um produto exclusivo de venda na pneu Store ou em Marketplace, ou então em lojas online. E aí, caso você precise trocar um ali, tem uma pressa, tem uma urgência, dificilmente você vai encontrar esse pneu para repor ali no mercado físico, numa loja física. E, possivelmente, você vai esperar uma reposição. Tirando isso, eu compraria sem nenhum problema um pneu muito barato, com 180 dias de garantia contra mau uso. Uma coisa muito comum de acontecer é gerar alguma bolha ou algum corte quando você coloca quatro pneus novos no seu carro e, às vezes, você tem esse azar de passar por isso. Beleza, pessoal? Um videozinho rápido aí, direto ao objetivo, falando um pouco da história do pneu. Se fez sentido para você, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Bora para a próxima. Até mais!